Bom dia, boa tarde e noite, é, bom, pessoas que ouvem isso, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, e bem, o dia agora vai ser um AF, Afronismo Filosófico de Anime, é a segunda vez que eu faço desse anime já, já fiz uma vez também do mesmo personagem, eu não lembro qual era a frase que eu fiz antes, eu não pesquisei, esqueci de pesquisar, mas é do Angoramon, o Jimon mais... Eu pudo, por assim dizer, o Jimon Gust Game, né, Jimon Gust Game é um anime... 12 Jimons que teve, tem vários Jimons, franquia inteira, né, 12 que eu vi, eu vi o 1, o 2, e agora esse, pelo que eu mais gostei, eu não sei os outros, mas pelo que eu sei os outros são mais genéricos, o primeiro diz que é o mais nostálgico e conceituado, mas como eu não vi os outros eu não posso dar opinião sobre eles, né, eu não sei se são bons ou ruins, eu não tenho opinião formada, mas desse Jimon específico Gust Game eu achei interessante, E tem umas sacadas do Angoramon, que são poucas na verdade, bem interessantes, que ele fala no fim do episódio, ele dá uma moral da história, um desfecho pro episódio e ele fala umas frases, o Angoramon no caso vocês podem ver ele aqui nessa imagem, Esse Jimon, gente boa, essa é a forma, digamos, não desenvolvida dele, a forma inicial, depois ele tem outras devoluções e tal, e o anime ele progride de maneira saudável, acho um anime muito consistente, eu gosto do anime do Jimon Gust Game, mas ele falou a seguinte frase num dos episódios, eu não lembro qual episódio, deixa eu ver, pela imagem dá pra saber qual, Pelo episódio 67, no último episódio, eu acho, ou um dos últimos episódios 67, ou tirei a imagem do 67, mas ele fala em outro episódio, eu não tenho certeza, mas talvez ele fale realmente no último episódio da série, eu não sei, eu esqueci, acontece, mas ele fala o seguinte, e essa frase é bem interessante, Assim como a outra que eu já fiz vídeo também dele, é do mesmo personagem, também é interessante, mas essa aqui é a seguinte, ó, emoção e instinto não tem rima ou razão, é melhor fazer uma coisa que estudar sobre, é melhor fazer uma coisa que estudar sobre, por que que eu peguei essa frase? Ela é bem educativa, né, educativa no sentido de que ela é um conselho, né, quando você pensa em sentimentos, expressividade espontânea, ou talvez incontrolável, no caso de coração, né, se expressa com o coração, se expressa com o ímpeto, se expressa com a imediatez, né, se expressa sem poder raciocinar, sem pensar, sem elaborar, Como um reflexo, né, um reflexo que você tem, instinto é reflexo, né, instinto não é entendido como algo racional, instinto sempre é uma reação automática do corpo, ou automática do comportamento, né, pode ser um comportamento mental também, um comportamento psicológico, não precisa ser só o corpo, né, você pode ter instintos racionais, não, racionais não, instintos, né, digamos, gatilhos intelectuais, gatilhos, é... Imediatistas no, 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 na sua cognição, na cognição você pode ter instintos cognitivos, por assim dizer, é um instinto cognitivo, é tipo um déjà vu, ou uma espécie de... Paralisia. Quando você sente paralisado mentalmente, mesmo que você não esteja pensando em nada, é um instinto mental. Tipo, você ouviu alguma coisa e alguma coisa... Te afetou. Você fica meio travado por alguns segundos, um segundo ou dois segundos. E você não sabe o porquê. Você está ansioso ou alguma coisa não está encaixando. É instinto. E não é corporal, apesar de a mente travar o corpo. É uma coisa cognitiva mesmo. Uma coisa da sua consciência. Algum tipo de... De desligamento, ou talvez efeito de aviso, tipo um sentido aranha, né. Um sentido aranha funciona bem quanto a isso. O sentido aranha do Homem-Aranha nada mais é do que uma previsão, é uma pré-cognição do futuro, né. Uma pré-cognição que avisa ele que está em perigo. Instinto funciona tanto para aviso de perigo quanto para aviso de incômodo. Ele é uma coisa que não encaixa. É como se você tentar encaixar uma peça na cabeça e não encaixa. Isso é um instinto. Não tem razão nisso. Não tem elaboração crítica, tá. E é por isso que não é racional nesse sentido de elaboração argumentativa, crítica, de observação. Você não observa. Você simplesmente age. Age mentalmente ou corporalmente. E emoções, elas também não são racionais nesse sentido. Porque é uma... Nesse sentido de sentir, né. Você não está pensando sobre o que você está sentindo. Você está vivenciando. O vivenciar, ele é imediato. Você vivencia a tristeza, você vivencia... Você pode ficar em choque. Você pode vivenciar uma felicidade. Uma emoção de surpresa, né. Uma coisa... Tipo uma euforia. Uma euforia instantânea. E você não tem tempo de pensar sobre o assunto. Você vê alguém, por exemplo, que você não via há muito tempo de surpresa. Tipo um amigo. Ou uma pessoa querida. E pá! Bateu na outra cara. E você não tem tempo para pensar. Você só vai no fluxo. O fluxo do... Da nostalgia. O fluxo do sentimento. Então não é... Não tem uma pausa de raciocínio. E essa ausência de pausa de raciocínio é a emoção. Mas a emoção, ela é em grande parte intelectualizada. No sentido de que você sente e o sentimento é literalmente, mesmo que sem conceito ou sem palavra, uma racionalidade do corpo, do indivíduo, da, digamos, da potência ou, digamos, da probabilidade, da direcionamento que você acaba dando para a sua existência. Existência como corpo e como conjunto. Essa existência é uma soma. Ela não é segmentada. Não tem emoção fora da razão nesse sentido. Mas é como se a emoção, ela estivesse na casca, né? E a razão estivesse numa segunda camada, mas ela fizesse parte da emoção. Ela não está ausente. Ela só não está no primeiro contato. É como se a ponta de lança, a infantaria, fosse a emoção, mas a razão sempre está junto. Não tem como você ser completamente racional, porque senão você é insensível. Você é vegetativo. Uma pessoa em coma, uma pessoa vegetativa, não sente emoções. Não sente surpresa, não sente felicidade, não sente tristeza, não sente nada. E também não é racional. É uma pessoa apagada, né? Uma pessoa inconsciente, por assim dizer. Mas é interessante pensar na emoção com uma expressividade mais sincera, por assim dizer. Que não pode ser protegida, falseada. E acontece. Quando alguém joga uma... É um tipo de manipulação também. Você joga certas ideias, certas informações, E vai pescando a sinceridade do indivíduo com quem você fala. Se você pega a pessoa de surpresa, você pesca a emoção dela. E você interpreta essa emoção. E essa emoção, ela é instintiva também. Ela é interpretada de maneira que você vê a sinceridade do indivíduo. Então, é um modo de você pegar a pureza da... Digamos, da identidade do indivíduo que você está conversando. Então, você pega mentiras, pega corrupção, pega deslealdade. Pega caráter, digamos, distorcido. Pega também coisas positivas. Pega amor, carinho, afeto, entre outras coisas. Você pega coisas positivas ou negativas no sentido de interpretação. Mas, se você domina a técnica de jogar esses macetes mentalistas. Essas sacadas mentalistas. E você é um leitor de pessoas. Um leitor de pessoas como você lê livros. Você lê livros e você lê pessoas. Se você faz as duas coisas. E como eu sou professor, eu percebo isso nos alunos. E aí, eu fico reativo. Porque eu percebo que os alunos estão irritados comigo. E eu fico irritado comigo também por não poder me conectar com os alunos. Porque eu estou incomodando eles. Torturando eles. Isso acontece muito comigo. Eu estou torturando. E eu começo a entrar em um paradigma. Uma paranoia. Onde eu perco a confiança. Onde eu fico... Eu quero fugir. Eu fico em fuga. E essa fuga, ela transparece no meu raciocínio. Porque o meu raciocínio fica bagunçado. E aí, os alunos ficam ainda mais irritados. Porque eu não calo a boca. E eu estou falando uma coisa que eles não querem ouvir. E eu começo a ser passivo-agressivo na fala. Eu começo a usar argumentos de força. Eu só fiz isso hoje, aliás. Hoje não. Eu fiz isso ontem. Eu fiz ontem isso. Hoje eu também fiz. Ah, fiz hoje também. É uma passividade agressiva. Onde eu jogo uma violência subjetiva. Uma violência verbal. Uma violência emotiva. Sobre os alunos culpando eles pelo meu fracasso. E não conseguindo dialogar com eles. Eu não consigo me conectar. E aí, eles ficam de um lado. Eu fico de outro. Eles sofrem de um jeito deles, ali. Eles fingem que eu não existo. E eu fico agoniado. Muito agoniado. E perco o meu controle emocional. E na hora de propagar a retórica, né? Eu sou improvisador na aula. E na hora de fazer o argumento. Fazer a racionalidade se propagar. Pra entrar em contato com o aluno. Eu acabo misturando meus sentimentos. E aí, eu começo a ficar tóxico. E é uma característica minha. A minha emoção e o meu instinto começam a vazar. Transbordar de mim. Mas o que o Angoramon fala na segunda metade? Ele fala que é melhor fazer uma coisa que estudar sobre. Essa é uma frase extremamente interessante. Adianta você ficar na teoria? Sendo bem sincero. Adianta você ficar na teoria? É complexo, né? Estudar, estudar, estudar. É sempre uma base de acúmulo. Você acumula coisas. Mas acumular coisas é acumular delírios. Acumular, digamos, informações. Elas não têm realmente valor. A menos que sejam utilizadas. Tipo, se você tem 100 reais. E você nunca gasta 100 reais. E você tá com ele no bolso. Pela vida inteira. Que valor ele tem? Ele é uma moeda de troca. Né? Se ele é uma moeda de troca... Pera um pouco. É... As gatas tão brincando aqui. Para, Lin. Para, Lin. Não é punhar, não. Aí. Sai. Vem cá. Essa aqui é a nova gata. A Yui. A Yui. Ela é amiguinha da Lin. Isso é que elas gostam de brincar. De maneira mais agressiva. Né, Yui? Que ela é menorzinha. E a Lin abusa um pouco dela. Mas... É... Não sei. É complexo. Mas voltando. Então, quando você tem uma nota de 100 reais no bolso. Que não é ousada. Ela não vale porcaria nenhuma. Quando você tem o estudo. Que é a descoberta das informações. E você não consegue propagar esse estudo para uma coisa de fato. Uma coisa material. Uma consequência no mundo. Para que serve o estudo? Já pensaram sobre isso? Adianta você ser médico e não praticar medicina? Quem você vai estar salvando? Tudo bem. Você pode ser um pesquisador. Mas a pesquisa. O avanço da pesquisa. O artigo que você faz. As teses que você faz. E a própria ação ao pesquisar e investigar. Criar metodologias e tal. É uma ação de experiência. É uma ação ativa que transforma e propaga consequências. Então o pesquisador ele não é passivo. O acadêmico não é passivo. Pelo menos em medicina. E o acadêmico de humanas? Como história, geografia e filosofia e sociologia. Para que serve o conhecimento que ele produz na faculdade? Nas muros da universidade? Isso é uma crítica. Autocrítica das áreas de humanas no Brasil e no mundo como um todo. Porque a bolha de humanas. Ela dialoga apenas consigo mesma. Não tem diversidade. Não tem transformação. É professor orientando com o professor. E texto de tese de mestrado ou doutorado para a biblioteca. Não tem acesso na sociedade. E aí fica girando em falso. Uma bolha de teses. Ah, vou estudar Kant. Vou estudar Hegel. Ok. E ok. O que aconteceu no mundo? Você aprende Hegel, aprende Kant. E daí? O produto da pesquisa fica paralisado. O indivíduo que pesquisou não. O indivíduo está agindo no mundo. O indivíduo pode abranger uma ética kantiana, uma ética hegeliana, uma ética de Nietzsche? Pode. O indivíduo pode exercer a sua ética moral, os seus valores, o seu intelecto no mundo? Pode e vai exercer. E ele é influenciado pelos livros? Sim, ele é. Mas você percebe que ele está triangulando. Ele está sendo o agente que transforma o mundo. Mas a tese dele se torna uma tese de estante. Uma tese de biblioteca. Uma pesquisa que não vai para lugar nenhum e que ninguém lê. Tirando os professores, ou talvez um ou outro acadêmico do outra parte do mundo que por acaso consiga acessar essa tese, se ela tiver de fato alguma coisa importante e interessante para ser lida, né? Porque a gente fica girando em falso. Digamos que dez orientanos fazem uma tese de mestrado ou doutorado sobre Kant. Será que os dez vão ser importantes e intensos? Será que eles vão falar coisas interessantes? Será que esses dez vão ser uma evolução da interpretação do comentário sobre Kant e vão renovar o mundo? Vão inspirar novos filósofos? Vão quebrar paradigmas? Vai transformar a realidade da sociedade? E não, não vai. E é um dos motivos por que eu caí fora da academia. Porque eu sabia que aquilo lá não serve para nada. Na filosofia, tá? Na medicina, biologia, áreas de ciências brutas é outra história. Mas ciências humanas carecem de utilidade. De vazão utilitária do resultado da pesquisa. Vou ficar quatro anos fazendo mestrado, três anos. Dois, três anos fazendo mestrado, mais quatro ou três anos fazendo doutorado. Para quê? Há uma década que eu vou me empenhar numa coisa que vai ficar num instante. que ninguém vai ler. Que vai me dar um diploma ou um título de doutor que vai servir apenas para mim. E não tem... Assim, para mim tudo bem. Eu me transformei, aprendi, eu vou ensinar. Ensinar os alunos ou propagar a cultura da academia de filosofia para as próximas gerações. Beleza. Ok. Isso é interessante porque eu sou o próprio agente e a tese é só uma espécie de resultado descartado. Como um treino. Ela é um treino e eu sou a pessoa formada em Kant ou qualquer filósofo aí que propaga em aulas, né? Ensinando os outros, os livros e outras coisas. Mas mesmo que eu fosse o professor, digamos que eu tenha... E aí é uma coisa complexa na academia. Digamos que você tenha 20 orientandos de Kant. E tenha duas vagas para professor na faculdade. Os outros 18 que se formaram e são doutorandos fazem o quê? Se você vai usar Kant de doutorado ou mestrado no ensino médio, você não usa. Não dá. Não dá. Não dá para ensinar alunos do ensino médio filosofia acadêmica. Eu tentei. Não rola. Sim, é difícil. Então você tem toda ali uma amplitude grande. Você é grandioso, você é inflado. Você é uma pessoa que aprendeu um monte de coisa, que desenvolveu bastante interpretação e blá, blá, blá. Mas para onde vai? Se você não tem... Ou você está dentro da bolha que são os acadêmicos, ou você está em lugar nenhum. E tudo o que você aprendeu é inútil. Inútil no sentido de transformação social para além da sua própria responsabilização e ética. Para de bater. E como você usa isso como consequência particular e privada. E é por isso que eu não ligo para livros famosos. É por isso que eu não ligo para músicas, para bandas, para cultura de alto nível ou cultura elitista. Eu não vou olhar para essas coisas. Porque é redundante. O que eu vejo, que nem anime, é que eu estou usando Digimon. Digimon Ghost Game. É um anime para criança. Para fazer uma reflexão sobre o assunto. É isso que eu faço. E eu não tenho um ego, ah, isso é bom, isso é renovador, isso é, sei lá, vanguarda. É uma coisa porcaria assim de ego, de especial. Não é especial, cara. Eu só estou dialogando comigo mesmo para três ouvintes no YouTube. Porque a média de pessoas que talvez vejam esse vídeo do começo ao fim é três. No máximo. Em dois, três anos. Um por ano. Em dois, três anos. Três pessoas podem ver esse vídeo até o fim e chegar até aqui nos 17 minutos e meio. Dá um oi para quem chegou nos 17 minutos e meio. Para saber que esse vídeo foi ouvido. Eu estou falando para mim mesmo. Isso é uma terapia também, certo sentido. Mas você entende que, pelo menos na área de humanas, na área que eu vim, complexo. Tenho várias críticas sobre a área, em relação à área. Mas a frase do Angoramon é exatamente isso. Você tem que fazer uma coisa, é melhor fazer alguma coisa do que apenas estudar. Ou, se você estudar, você tem que colocar o estudo em efetivação. Ele tem que se efetivar em materialidade. Ele tem que ter transformação. Ele tem que transformar alguma coisa. Ele não pode ser apenas inerte. Ele não pode ser neutro. Que nem o neutrino, não interagir. Ele tem que estar no mundo. E é por isso que eu não faço academia também. Academia no sentido de ser acadêmico. Porque eu não vejo motivo. Não vejo significado, sentido. Na filosofia, pelo menos. E eu acho, concordo com o Angoramon, que estudar não vai engrandecer você muito. Vai te tornar um balão. Um balão que flutua no espaço. E só isso. Uma bolha, né? Tudo bem, você pode ter os colegas. Você pode ter ali um ego. Talvez você vire professor dentre os 18 que não viraram. Você é um dos dois que viraram professor e propagou a cultura para os acadêmicos. E blá, blá, blá. Talvez você faça uma coisa realmente importante, inovadora e seja reconhecido. Talvez você vire um filósofo popular no mundo comum. Na sociedade, por assim dizer. Que nem esses aí que são mais populares, às vezes acontece. Mas é minoria. Paradinho. Obrigado. É um dentre milhares. Dentre centenas de milhares. Dezenas de milhares. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que eu quero chegar. É quase fútil. Não é fútil por 100% porque não tem sentido ser fútil 100% já que você é parte integrante do contexto. Mas é desanimador, tá? É desanimador. Então, emoção e instinto não tem rima ou razão. Por que não tem rima? Porque não é planejado. Rimas é controle. Emoção e instinto não é controlado. É espontâneo. E o melhor, é melhor fazer uma coisa e estudar sobre. Não que você vá fazer sem ter estudado porque senão você vai cair em um paradigma complexo também que é... Se jogar no fogo para descobrir se o fogo queima. Isso é um pouco complicado. Você não pode jogar no fogo para descobrir que o fogo queima porque se você fizer isso, você pode se lascar e morrer. Ou se machucar ou causar uma catástrofe. Então, sim, você tem que fazer coisas. Mas toma cuidado. Você não pode fazer tudo assim. Ah, eu quero ver se eu pular na rua, o carro me atropelar ou morrou, não. Não é assim que funciona, tá? E a probabilidade de você morrer alta. Então, não dá para você se jogar em risco. Mas, ao mesmo tempo, não ficar preso ao estudo, não ficar preso à teoria é fundamental. Não ficar preso à alienação é fundamental. E essa é a moral da frase. E esse é o Angoramon, no último episódio de Digimon, não sei se é o último, mas acho que é. Falou uma frase incrível. Para fazer um desfecho fantástico para o anime, né? O anime que, para mim, é legal. É um bom desfecho. É uma boa frase. E eu achei que foi uma boa conversa, pelo menos em relação à parede e eu. A gente conversou bem, a parede gostou, eu também gostei. Então, o eco foi legal. Bacana, né? É isso que tem para hoje. Mas, é. Obrigado pela presença. Até um próximo vídeo aí de AF, de Star Wars, ou de anime, ou de alguma outra coisa. E, mal usei qualquer coisa também, né? Perdão se eu falei bosta. Às vezes eu falo. E, falou-se aí. E, até mais.